O que o professor precisa, minha gente? O que o professor precisa para começar a gravar as suas vídeo-aulas? Detalhe, gravar as suas vídeo-aulas em casa ou gravar as suas vídeo-aulas na escola. Independente. O professor vai precisar do que? Um kitzinho básico, um tripé. Eu tenho até um igual a esse que está na foto. É esse aqui, ó. Um tripézinho desse. Ele se molda, então você consegue apoiar ele. Aí aqui, vai... Perdi. Aqui nessa parte superior... Peraí. Na parte superior você coloca um suporte desse de smartphone, por exemplo, tá? E colocando o suporte desse smartphone, você vai lá e faz o encaixe do teu smartphone. Tá ali. Tem um tripézinho. Esses tripézinhos, se você for gravar numa mesa, se você tem algum lugar para apoiar, É um tripé baratíssimo para comprar, você acha muito barato nos mercados livres da vida. Se você for gravar vídeo que você não tem onde apoiar uma mesa, você pode usar um tripézinho de chão. Também tem modelos que tem preço muito acessível, não é nada assim de centenas de reais. Um suporte de smartphone e o smartphone propriamente dito. Esse é o kit básico para você começar a fazer a tua gravação. Alternativa, o que seria? Ao invés do smartphone, você pode usar uma webcam. Se você for gravar no computador, ela fica mais fácil, talvez. E a webcam tem uma característica. Ela já tem um microfone que ela já faz a captação. O que você pode fazer aí? Você faz a gravação, verifica como fica. Se você quiser melhorar, o que seria o próximo passo? A All Kit Tripé, suporte de smartphone e smartphone. O próximo passo é um desse aqui. Um microfonezinho de lapela. O microfone de lapela, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui. Você pode colocar até por dentro da roupa, a pessoa nem vai ver. Você vai colocar o microfone de lapela. E você pode ligar o microfone. Esse daqui é um conectorzinho P2. Você pode ligar esse conector ou no seu notebook ou no próprio smartphone. Qual a vantagem de um microfone? Para eu ter a máxima qualidade de áudio, o que eu preciso fazer? Eu preciso, não sei se vocês estão me ouvindo, eu afastei, né? Para eu ter a máxima qualidade, o que eu preciso? Eu preciso fazer com que o áudio seja bem captado. Qual a melhor forma de captar bem o áudio? É com o microfone de lapela. Isso daqui vai tirar toda a possibilidade de interferência que eu tenha de ruído. O microfonezinho de lapela é o OnePlus, ao kit tripé, smartphone e suportezinho de smartphone. Eu vou abrir esse treinamento para as pessoas se inscreverem. Já adianto que vai ser um treinamento com preço bem acessível. Para você ter uma ideia, olha o conteúdo sobre requisitos de gravação. Eu vou falar sobre ambiente, iluminação, equipamento de filmagem, microfone, conhecimento técnico. Softwares que você pode usar para editar, para captar, sobre criação de roteiro, sobre os de teleprompter. Eu vou explicar para você como você consegue construir o seu próprio teleprompter, porque o teleprompter geralmente é caro. Mas assim, com pouquíssimos reais você consegue construir o teu teleprompter. Eu vou falar sobre como que você pode fazer para gravar o teu desktop. Tem solução de software gratuita, tem solução de software pago que você consegue ter, que funciona muito bem. E eu vou falar também sobre dicas da produção. Preparação de ambiente, cenário, planos de vídeo, os equipamentos possíveis, webcam, filmador. Então assim, ficou um conteúdo muito denso. Ficou um conteúdo muito denso. Então se você tem interesse em uma próxima turma e você quer ser avisado de imediato quando a turma for aberta, manda um e-mailzinho para esse aqui, contato.arroba.saladeaula.online Manda um e-mailzinho para esse endereço e fala, tem interesse de fazer o treinamento sobre produção de vídeo-aulas. Eu guardo o teu e-mail, quando eu for disponibilizar uma turma, você vai ser avisado de imediato. Tá? Tchau.